Música Sejam bem-vindos ao canal Dom Brasil! Se você sempre quis fazer um smoothie de Goldberry com abacaxi, chegou a sua hora! Música Música Se você sempre quis fazer um smoothie de Kiwi com chá verde, chegou a sua hora! Música 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 Se você sempre quis fazer um smoothie de morango com linhaça, chegou a sua hora! Música 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 Se você sempre quis fazer um smoothie de mamão papaya com laranja, chegou a sua hora! Música 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 Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal do Youtube e curta nossa página no Instagram, sempre com novas receitas e novas dicas para você! Até mais! Música